E você tá ligado Em domingo Tu tá ligado em paz que eu te matando A intusão vai verder Você não entende isto agora eu vou te vindo É corrente sem elo Corrente sem elo, tá ligado que hoje em que vence esse duelo A equipe não vai ver não Você não entendeu, vai ficar coerente quando você é prepotente E aí, 15, vai te fazer então, prepotente, não é moleque? É isso, caralho E aí, 15, vai deixar? Ô, 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 ô É corrente, eu tenho a defesa Só que você se perde no guarda, eu tenho a correnteza Você entendeu, vacilão? Aqui eu mostro mesmo a parada que você é moção Você tem 14 e não chega aos seus pés Tem 14 e pega as minas de 10 Isso é feio pra você, velho Se liga na parada que você é o pior Você é moreno e baixinho, tô só baixinho Eu vou te explicar porque eu vou casar seu filho Porque tá ligado que é o melhor de mim Esse é o jacaré do eu, tchan, na versão mirim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro arrex Barulho, barulho pro arrex 1 a 0, 15, certo? Galera, vocês estão aí interagindo, ouvindo Então vamos tentar um pouquinho aí pra fortalecer você em si Passar uma energia da hora, mas 1 a 0, 15, 15 recomeça Ó Ó Eu sou o 15, ele tem o Scorpion, eu não sou lero Mas hoje no seu nível, tá subi zero Sem entender o que vai perder E nas ideias, meu amor, eu vou matar você Porque aqui, na rima, nós se destaca Eu te mato, eu sou o outro pesado Eu sou tipo maraca Sem entender porque você vai perder E nas ideias mesmo agora, eu vou te plantar pra você Porque é Mortal Kombat, aqui vai estar de long Não você não ganha de mim, nem voca do Xenote Também tem o Jabomol Z E fica aqui parceiro do ProTD Eu falo de desenho, aqui é sem barganha Vou falar de um tema que você conhece, talvez assim você ganha Tô louco Tô louco, e aí a rap E aí a rap Vai morrer Vai morrer Vai morrer E aí a rap, se você é de arma, vai deixar assim? Vai ter uns animais aqui na senha, Juzão Responde aí o parceiro Solitamento Tô louco Tô louco, que eu tô sem perdão Aí, aí Então Mata ele É um jacaré, não é um tchan A lima é boa Eu sou jacaré, você tá fudido, você tá na minha lagoa E todos vão, agora Eu tô fluindo, então você tá ligado que Você tá fudido Se eu sou é o tchan, você cai Você se cai é o tchan, você se dá porque eu sinto racional A infusão vai vendo Agora tá ligado E é por isso mano, será bem improvisado Então você tá ligado, agora você perde Rap de verdade, rap de internet A infusão vai vendo Agora eu fiz pra isso, repete internet Eu te deixo offline Aí, é double roll, você apanha Então você tá ligado, hoje eu faço a Likidama É Likidama, Dikidama, você não surpreende Mas fala aí palmas, Dikidama, você entende interpersonal It be way couples 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 5% Quem quer batalha mob do quê? Eu tô na sua lagoa, tem a boroca E na goa de piranha, o jacara é nada de costa Ah, e tem que ir a vezão Todinha que não tem piranha, hoje o lindo é o tubarão Você é tubarão, agora é a moral E você tá ligado que você pode subir o chão Então vai ver agora que esse igual Você é tubarão, você se ferrou, que eu sou o melhor pescador Você é o melhor pescador, na cima da celeia Pelo ouvido você é o filhotinho da baleia Aê, só que eu fico aqui no sapatinho A daleia pegou e cruzou pro golfinho Então, a rima aqui é o barco Eu sou barneira, se longe é malvido que tá funda seu barco Aê, a barra é ela, você se é barrigado e não respeita na escola Só que o barco é teu e é que você perde Tá ligado fazer o que a vida ia ser com o bem coelho Porque eu posso aqui que você perde O marco é seu, é Titanic, e hoje eu sou o iceberg Você é titanique, agora é a moral Então você tá ligado, eu sinto isso mental Então vai ver, eu vou te passar mal Você é o mais velho, então com aquecimento global Não, 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 não A gente vem do golão, a gente liga É a gente vem do golão, quando se tinta com a barriga Aê! Pega a acertão, patinou Depois que resolve enxergar o povo e já bordo Aí, aí Então cê tá ligado Agora eu moro e nem a barriga Mas pesada que você escreveu Por réfica não tem Vai lá, pode! Vai lá, pode! Vamos lá, pode! Gente, eu tô te tentando mesmo Aí vai lá, pode! 3, 3, 4. Essa é a primeira primeira organização. Barulho pra rima do 15. Barulho para o Rê.